Jovem Pan Seu Jovem Pan Que susto Eu sou a mais assustada possível Jovem Pan Jovem Pan Não dá uma espelha para o seu cacute Jovem Pan Jovem Pan Eu vou ter uma carta agora Esse dinheiro Gente, fechou Achei que era algum bicho E amarelo é isso? Não, não vejo, olha Olha isso primeiro Dangerous, fechou Caralho É tão pior que ele Nossa Senhora Caramba Ah, meu deus! Ah, meu deus! É! Gente boa! Ah! Ah, mas ela já fez um spoiler, já fez! A gente fez! Ah! 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 Ah, ah! 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 Eu não vou embora. Muito bem. Um. É um bom. Não vou embora. Não vou embora. Não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. oi 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 Ai que susto! Para de ver o desenho de a face, não engano! Eu tenho a gente morrer Meu Deus É minha cabeça por acaso Ai que susto Que susto Que susto E eu tava olhando a merda Que susto Mano vai se fazer Que susto A gente já disagree O que susto o sinto susto o o o Ai, eu acho que é, amor Não, não vou Vai você Ai, você é quadrado Ai, você é quadrado Eu estava pensando, eu acho que é você Eu não sei Você está bem? Você está bem? Você está bem? O que você está fazendo aqui? Ai, filha da puta Caralho, até já reviu, viado Isso aí Grava, grava Está gravando? Agora vamos Aaaaaaah Aaaaaah 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ela me assustou, eu nem entendi em liso nada. A menina gravando, né? Vem que eu ia perguntar quem essa menina tá gravando. Pegadinha, né? Mas então... Eu tava ali, que amei! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Isso! Você tá pegando pouco um pouco! Deu, que amei! Ela vai dar mó gritão que da palhação. Aaaaaaah! O que é 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 que ele vai me encontrar? Aaaaaaah! Ai! 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 Eu falei! Ai, que susto! que louco que louco ai eu vou ficar aqui e se quer saber que não olha a porta é para a porta ae 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 o que a dor o que a dor o que a dor Tchau, tchau. Obrigado! Eu vou embora, não me engança! Eu não me engança! Eu não me engança! Eu não me engança! Eu não me engança! Isso é terrível! Isso é terrível! Eu não me engança! Mas eu não me engança! Uau! O que é que eu estou vendo? Me olhando! Me engança! Por favor! O que é isso? um ap ele o o o o o Aaaaaaah! Você deve ter uma pessoa, não? Como é essa, velho? Uau! Tá aqui pra gente! Meu Deus! Meu Deus! Aaaaaah! Aaaaaah! Move-te cara! Aaaaaah! Aaaaaah! Caralho! Aaaaaah! 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 É a boita! E olha a gente! É a boita! Olha que aninho! Já vi! Que isso? Olha que duro! É a boita! Olha a boita! Olha o cara ia derrubar a mulher, a mulher ia me derrubar e ia cair! Eu vi xixi na casa! Ele gostou, viu? Ele gostou! Achei demais! Não, nem vem! Ai! Eu queria dar pra você! Caralho! Ai! Que susto! Ai! Que susto! Ai! Que susto! Que susto! Ai! Que susto! Caralho meu! Que susto! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, meu Deus! Que susto! Tá foical! Que susto! Que susto! Nossa! Eu me assustei! Eu me assustei! Eu não sei porque não é essa moda! Ah! Filha da puta! Se vergonha! Ah! 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 Tadinha! Tá grato! Tá grato! É a sua vara sem ouvir! Ah! Birch! Vou estar mais que o marco! Tadinha! Meu Deus! Meu Deus! Guilha da puta, Guilha da puta mesmo Caralho Que susto! Chato! Olha a minha! E ali do seu lado, você é triste É que eu tô sem meu café, se não andava, acabou tudo Ai! Vou roubar a bola, viu É nego que eu peguei de pé Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Caralho Que susto! Que susto! Caralho Que susto! Caralho Que susto! Eu não dei dinheiro Ahhhh Que susto! Ahahaha Era pra ir Ahhhh Ahhhh Ahhhhh Ahhhh 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 Eu queria que o macho sotaça desculpa com a preta no... Ah, que susto, pelo amor de Deus! É, irmão, uma hora desce do tubulso. Nossa, 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 nossa... Ué! É só o Oriba Ah! Que parça Opa 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 Por favor Opa 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 3,5 Opa Opa A Opa Opa A A Opa 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 O que é nesse filme? Filme? Ai, depois... Deixa eu filmar, eu quero filmar Tá filmando aqui, ó Ei, caralho, que susto, velho Eita, que susto Que susto, velho Caralho Mamá Caralho, puta que pariu Mamá Caralho Caí, virei meme Puta que pariu, meu parceiro Que susto da porra, irmão Puta que pariu Puta que pariu ai meu Deus eu nem que ai meu Deus que susto ta fazendo ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus eu não sei ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus Que tu sou! Ai, calma! Eu nem vi! Eu assustei com você! Eu assustei com você! Eu assustei com você! Olha o fogo indo na sua cara! Ai, cara! Pensa! Droga, eu não preciso! Tu me assustou ainda! Eu vi! Que empresa grande! Que produz... Caralho! Que gênio, mano! Assusto! Estrela, né? Eita, cara! Eita, porra! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Que susto! Esse cara já tava na... Ai, meu Deus! Não, eu tô doendo bem! Ai, que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Que susto! Pelo menos 50! Que susto! Ai, que susto! Ai, que susto! Caralho! 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 Aleluia mas não é que ele está aqui olha isso tá aqui a gente aqui não olha isso e aí não e aí amarr Não, eu não vou falar. É só me dar. Você não vai ficar, você não vai ficar. Ai, caraca, eu queria ir filmar, eu nem tinha, era isso Muito bom, muito bom Ai, cara, eu queria ir filmar Ai, cara, que isso... Ai, cara, que isso... Ai, cara... Ai, cara... Ai, cara... Olá... Vai, porinha... Ai, cara... 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 Mano... Muito bom, muito bom Mano, não, perdi Ai, cara... Ai, cara... Ai, cara... Ai, que engraçado! Ai, que engraçado! Que engraçado! Ai! Eu desde um salão! Mas agora eu vença o que passa com você! Ai, filho da puta! Ai, que susto! Puta, que brilho! Nossa, caralho! Puta! Gente, eu assisto um canal no YouTube que só mostra isso, hein? Esse canal te parou pra caralho! Ai do caralho! Nossa, aí eu tomei um susto. Eu tomei um susto do teu susto, muito bom! Que legal! Por que você não falou? Por que você não falou? Por que você não falou? Que ágil! Vai pro cara não! Vai pro cara não! Vai pro cara não! Ai, que susto! Eu tomei! 3.700, meu presente... AAAAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAAA! 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 Eu bêsta! Ai, ai, agora eu... AAAAAAA! Ah, Jesus! Puta que pariu! Ai, caralho! Puta que pariu! 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 Ah! 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 Puta que pariu! 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 Puta pariu! Puta pariu! Puta pariu! O que é isso? Estou quase caindo Um, eu nunca faço isso O que eu queria fazer? Pegar agora Isso! Tá somado Eu vou ver como ela Ja, eu vou ver Ah... Ah! Oha! Oha! O que é isso? Não tem! E caralho! O que é isso? Que bom! Eu morro um tuxa na... Oh, por favor, não nos importa? Oh, que caramba! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ih, ódio! Ai, que caramba! Ah, que caramba! Ai, que caramba! Que porra! Que porra! Ai, caralho! Podia filmar! É, mas tá filmando! Ai, caralho! Obrigado! Tá vendo ele, cara, de bolsinho? Bem, caralho! Ah, caralho! Oi, caralho!!! Ai, caralho! Ah-ha-ha-ha-ha! Ai meu Deus, que brilhante! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. Não, não. O que é isso? Aaaaaaah! É a voz vai embora, como? É quase... O que é isso? Aaaaaaah! É a gente? Que legal, velho! Isso é coisa do Silvio Santos, que eu tô ligado. Se você tivesse botando... Se não, não te dá uma lata. Vai entrar na internet. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Que susto! Que susto! Fácil! Que susto! Que susto! Porque é lixo... Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaah! Pula! 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 Pula, pula! Pula! O que você acha aí? Caiu o que eu tô aqui fazendo? Puta, cara! Puta, que pariu, pô! Meu irmão! Tu é doido, pô! Não, 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 não! Olha o doleiro! Olha aqui! Ah! Ah! Nossa, vai cair! Eu assuntei, oi! Ah, desculpe de novo! Ah! Ah! Que susto! Ei, caralho! É um vaso! Desculpa! Filha da puta! Caralho, que susto, porra! É um vaso! É um vaso! Ah! 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 Gente, no meio da gravação, pessoal, ó, eu fiquei muito apertado, gente. Nunca vi um dia que eu fiquei tão apertado na vida. Eu tenho que pedir, por favor, para a pessoa da loja para me ver usar banheiro aqui, gente. Caramba, quase mijei, mijei, quase, quase, quase. A pessoa me... Gente, o pessoal aqui me salvou, quase fez xixi nas carros aqui, ó. Meu Deus do céu, onde é a saída? Que negócio está fome aqui, eu peguei, levei, levado para descer. Quase, gente, um pouco, quase fez xixi nas carros, gente, não é fácil, não, viu? Não é fácil, não. Quase fez xixi nas carros, só mais uma vez. Sério, louco, velho. Acho que ele saiu só um pouquinho, assim. Peguei o elevador para descer agora. Meu Deus, as meninas me salvaram. Me salvaram a minha vida. Agora, o medo é que eu deixe a câmera lá. O medo é que eu deixe a câmera lá. Meu Deus. Espero que ninguém toca na minha câmera. O pessoal me salvou aqui. Obrigado, meu irmão. Você viu, gente? Minha câmera está lá fora. Eu quase, gente. Quase fez xixi. A câmera está lá, pessoal. A mãe está quase fez xixi nas calças, viu, irmão? Nossa, velho, gente, nunca na minha vida senti assim, mas graças a Deus a câmera está aqui. Voltei, está aqui me esperando. É isso, gente. Não é fácil. Deixa o seu like aí, pessoal. Deixa o seu like, se inscreve, compartilhe. E, pessoal, novidade. Hoje em dia, agora chegou uma ferramenta nova no... Como chama do YouTube, que é, gente, é para hypar os vídeos. Hypar os vídeos, quer dizer que você tem que dar o like, entendeu? Tem muita gente que assiste até na TV que não dá like, gente. É muito importante. Dá o like para ajudar o Negotel, cara. Se você dá o like, o canal do Negotel vai ser ranqueado entre os primeiros que fazem esse tipo de pegadinha, tá bom? Gente, hoje estou quase morto aqui, velho. Você é louco, mano? As meninas me salvam muito. Eu fiquei muito feliz. Quase fui assistir nas calças, velho. Pessoal, nesse dia, tudo deu errado, velho. Tudo, 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 tudo deu errado. Gente, depois eu fui lá para ligar a câmera novamente, para continuar fazendo o vídeo. Aí, do nada, parou a minha câmera. Estava com... Como chama? Que o cartão de memória não está conseguindo acessar o cartão de memória. Gente, deu tudo errado. Depois de quatro horas lá fazendo o vídeo no sol ainda. Você é louco, gente. Nesse dia tudo deu errado. Tudo deu errado. Por isso que semana passada não postei vídeo. Porque eu fiquei nervoso. Você é louco, mano. Quatro horas no sol. Estava tão quente sábado passado. Estava tão quente. E não deu para... Gente, eu fiquei tão nervoso. Vocês não têm nem ideia, velho. Aí, bugou o meu cartão na câmera. Deu problema. E... Enfim, é isso, pessoal. Mas é isso. Eu preparei esse vídeo. Eu fiz os melhores sustos e reações para vocês. Espero que vocês gostem. É isso aí. Não esquece, viu? O like é muito importante, tá? É... Sexta-feira vai ter um vídeo novo. Eu fiz pegadinha do Demônio de Chifre. Na Avenida Paulista. Tá bom? Falou. Até sexta. Até o próximo.